E aí você consegue aprovar a lei. Depois, quando ela é aprovada, cabe a implementação. E nós estamos vivendo agora o momento da implementação. É por isso que nesse momento você tem um grupo que se levanta de uma forma muito forte para retroceder. Por que é retroceder? Eu sempre brinco que a gente pode ter duas atitudes. Uma é passar no teste. E para passar no teste, como todo bom aluno, precisa fazer o dever de casa. Criar os instrumentos econômicos, dar o apoio para os pequenos agricultores para poder cumprir a legislação. Os produtores grandes e médios também podem receber incentivos e se beneficiar dos conhecimentos tecnológicos, enfim. Do que é disponível nas políticas agrícolas e de desenvolvimento sustentável para a agricultura. Isso para mim é passar no teste. Ou você pode mudar o teste, que é o que estão fazendo. Então, as pessoas estão dizendo, aliás, em vez de reivindicar os meios para implementar a lei, estão querendo voltar para o tempo da terra sem lei, aonde você pratica a pecuária extensiva. Sai destruindo floresta, queimando floresta, garimpando nutrientes, depois repetindo o mesmo ciclo em prejuízo para o próprio processo produtivo. Então, eu acho que o retrocesso é falta de visão e de compromisso, sobretudo com as futuras gerações. Eu tenho uma preocupação muito grande com o que pode acontecer se for aprovado no Senado, nos termos em que veio da Câmara dos Deputados. Eu acho que a gente vai ter um descontrole total do desmatamento, desmatamento que caiu cerca de 80% nos últimos cinco anos, graças a um esforço enorme envolvendo o governo federal, os governos estaduais, em diferentes setores do governo e da sociedade que deu sustentação para essas ações. E a preocupação também com aqueles que cumpriram a lei. A gente está fazendo algo que é terrível. Os que cumpriram a lei vão ser prejudicados e os que não cumpriram vão ser beneficiados. Agora, Marina, quando a gente... Quando teve a audiência pública dos ex-ministros, teve você, o Mink, o Sardem Filho e o Zé Carlos Carvalho, tiveram no Senado algumas semanas atrás, uma das coisas que vocês chamaram a atenção era o fato de que o projeto de lei que foi apresentado, ele não apresenta claramente os objetivos para a lei. O que é o seu objetivo da lei? É proteger o floresta? O que exatamente isso significa? O que significa para o desmatamento, para a conservação dos biomas, etc. Como a gente teve em outras legislações mais recentes. Acho que todas as políticas públicas integrais que vieram depois da Constituição de 88, elas tentam ter esse esclarecimento bem claro. Se eu tivesse que dizer dois, três objetivos que deveriam estar nessa lei, de forma bem clara, que pudesse, que desse sinalização, né? De que, se efetivamente, se quer ter, não se quer promover o desmatamento, não deveria estar escrito lá na lei que o desmatamento, enfim, o nosso objetivo é desmatamento zero com o novo Código Florestal, ou algo parecido? Ou isso é, talvez, exagerar demais? Não, eu acho que toda lei, ela faz o grande enunciado, né? De sua finalidade. E, obviamente, que o Código Florestal é para proteger florestas. E uma das formas de proteger florestas é evitando a sua destruição. Portanto, deixar bem claro que é para evitar o desmatamento, né? Chegar ao fim de todo o desmatamento ilegal ou o desmatamento zero, como a gente sabe que é perfeitamente possível alcançar esse objetivo. Uma outra coisa que a lei tem que deixar claro é a não conivência com qualquer forma de impunidade com aqueles que desrespeitam a lei. E isso é transigido o tempo todo no corpo da lei e não entra como uma finalidade do grande enunciado da lei. Eu acho que deixar claro a finalidade da lei para evitar o desmatamento, a proteção das florestas, né? E sinalizando claramente também que será um mecanismo para punir todos aqueles que descumprirem a legislação no quesito proteção de florestas. Marina, a gente está com o André Lima, que é o nosso colega lá de Brasília, e que acompanhou hoje todo o processo de votação no Senado para dar uma palavrinha um pouco do que aconteceu lá no dia e talvez fazer uma pergunta ou entrar nesse diálogo também. André, você está escutando a gente? André? Alô! Oi, André, tudo bem? Tudo bem, está muito baixo aqui, se puder aumentar um pouco. Está bom. Você nos escuta? Oi. André, você pode falar rapidamente, enfim, as suas impressões do dia de hoje? Estamos aqui com Marina Silva. Você queria contar um pouquinho as suas impressões do que aconteceu hoje e qual é o saldo dessa votação hoje do Código Florestal na Comissão de Constituição e Justiça? O saldo ou o prejuízo? Porque parece que foi mais prejuízo. Sem dúvida. Sim, eu avalio da seguinte forma. Eu acho que tem um erro aí estratégico do governo de achar que vai ser capaz de corrigir todos os problemas na Comissão de Meio Ambiente. Os vários problemas que a gente já vem anunciando aí ao longo desse processo todo, que o projeto ainda tem. E o governo está avaliando, e a condução disso sendo feita pelo senador Jorge Viana, de que tudo poderá ser resolvido nas comissões de mérito e principalmente na Comissão de Meio Ambiente. Acho que esse foi o tom um pouco que ditou a forma como foi conduzido o debate. E isso, na minha visão, reproduz o erro da Câmara dos Deputados. Quer dizer, o governo também encaminhou na Câmara dos Deputados dessa forma. Vamos aprovar o relatório e depois nós corrigimos nas emendas. E aí, ao encaminhar voto favorável no relatório, eles conseguem aprovar os relatórios e não fazem as emendas necessárias. Esse é o grande receio, o grande medo que a gente tem e que, infelizmente, parece que está se reproduzindo agora. Agora, eu achei que foi importante, de qualquer forma, a gente ter conseguido aí entre 5 e 8 votos na Comissão de Constituição e Justiça, tanto os 5 votos contrários do relatório, quanto os 8 votos pedindo para examinar uma a uma das emendas, porque isso demonstra que não tem, está longe de ser unanimidade e que devem atuar vários senadores e senadoras que têm peso político que querem mudanças no relatório. Quais foram, André, quem foi os que votaram os destaques favoravelmente pelas mudanças? Olha, eu vou ter algo de cabeça, eu me lembro de alguns aqui. Foi o senador Maladares, foi o senador Rampouco, o senador Pedro Taques, o senador, deixa eu me lembrar de mais alguns aqui, o senador Requião, o senador... Como? O Pedro Simão e o Magno Malta também, né? Não estou me lembrando assim de todos, não, mas esses pediram para que as emendas fossem apreciadas uma a uma, né? Então, isso para mim foi, se dá para dizer que teve alguma coisa positiva, o de positivo foi que, de fato, tem senadores que estão conscientes, estão bem informados e querem fazer um debate de fundo e não estão satisfeitos com o relatório. Legal. André, você tem uma ideia de qual é o... vocês, depois que vocês saíram da reunião, vocês tiveram uma conversa com o senador Jorge Viana, né? Que vai relatar como é que estava o clima lá com ele. Olha, eu não participei dessa reunião, eu tive que sair correndo, por força de outras questões aqui pessoais, e eu não participei dessa reunião e ainda não tive o resultado dela. Então, não posso te dar esse placar ainda. Legal. Legal, André. Tá bom? Obrigado. Agora, eu acho assim, viu, só uma última... Eu acho que é importante a gente fazer uma avaliação aí, conjunta, e ver como é que nós vamos tratar da estratégia, considerando que o Jorge, o senador Jorge Viana, de fato, está muito confiante. Eu acho que isso pode nos causar mais dificuldades para corrigir o que tem que ser corrigido nas próximas etapas. Então, temos que, de fato, fazer uma análise bem cuidadosa, porque nós não podemos repetir um erro que foi, consciente ou não, foi assumido na Câmara dos Deputados, no Plenário. Legal, André. Obrigado. Falou. Um abraço aí para vocês. Marina, você vê que os deputados que votaram a favor da gente discutir as emendas, olha só... Os senadores. Os senadores. A gente tem PDT, Pedro Taxi, temos PR, o Magno Malta, temos PSB, o Valadares, temos PRB, Crivella, PMDB, Pedro Simão, e pelo menos esses, ou seja, tem uma quantidade enorme. Além de senadores como a Luiz Nunes, do PSTB e Demócio, que apesar de terem votado para discutir em seguida... O Ndeberg do PT também. O Ndeberg do PT também. E apesar de terem votado para a Diá, eles disseram, na hora de falar o voto, disseram claramente que esses temas tinham que ser discutidos nas comissões seguintes, das quais eles participariam também, que é uma coisa importante. Eles não só participariam, como o relator também. Mas é interessante que tem aqui uma... é uma cara diferente da Câmara dos Deputados, né? Com certeza. E eu acredito profundamente que os senadores, eles vão querer aprofundar melhor o debate. Eu lembro que na medida provisória da grilagem, que as condições eram bem mais difíceis, nós conseguimos 28 votos contrários...